Olá, vamos fazer vídeo vídeo do Toshman, né? Ele não é o Toshman da Wonder Fantástica, tá? É o Toshman original, né? O Andoide, tá? Ele é o primeiro superior da Marvel, né? Acho que ele não é primeiro, não Acho que ele é o segundo, né? Eu acho que ele é o segundo Ele... O Toshman vai ser John Marvel Edição 91, né? De 1979, vocal Brooks O nome dele é Jim Hamilton, né? Toshman foi criado pelo Bruce Willis O 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 Toshman só sentiu com o XwijAAAAAAAA O Toshman mostrou IOC sessência, a personalidade e a Benedición humanas DG1 Dessegatório resentmentM1 e dissem que ele imitasse uma ameaça Calgonou o Bruce Willis do Toshman, fiz o seu lado Inconveечo Embora ele tenha seertado devido ao O responsibility O E following aemosla A legenda dele com o XVI o mafioso o mafioso o mafioso o mafioso o mafioso o anjo da humanidade o mafioso o mafioso o mafioso os carwares tiros o mafioso ele ** o mafioso Vamos formar a equipe Os invasores Essa equipe Então eu ajudei essa equipe Os invasores Então eu ajudei essa equipe Eles vão dar a condição de ganhar o Mundial Depois eu também vou enfrentar Eu vou... É... É... Também é o... É... 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 Eles vão estar com o... 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 Ele vai fazer parte, né? Do... Que vai enfrentar o... Vai ser louco Que é o vilão do... Do omo de ferro, né? Doze milha luz, tá? Aí depois eu também o... É... A invasões, né? O... 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 Ele vai ter o... O corpo dele vai ser usado também por visão Então vai ter esse tipo de corpo dele vai ser usado por visão Acho que o corpo dele vai ser usado por visão O corpo dele vai ser usado por visão Então eu vou ter outro aparelho sobre o Brigadores Secretos Eu uso lá o Vos Invasores Na época do seu futuro E o poder de habilidade Ele tem manipulação a extensa ao fogo Auto sustentação, mandador de rua, especialista Outras medidas ele vai ser Uma referência Na Star Trek Expo Ele foi lançado pela Marvel Select né? é deixa o like ah tem a pessoa de Madereira tem a pessoa de Madereira tem a equipe mas isso é legal tem a MC agora a gente só tem o Namor tem a equipe mesmo tem a equipe de Invasores com o Capitão América mostrando que teve essa equipe mas acho bem impossível de ocorrer mas é isso galera, tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí